Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar pra vocês mais um vídeo de Natal, dessa vez falando de um filme muito legal que eu assisti e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Antes de começar, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificações que me ajuda muito e ajuda vocês a não perderem nada de conteúdo aqui do meu canal. Vocês sabem que eu sou apaixonada por assistir filmes e aí eu te pergunto, quem não é, né? Eu acho que todo mundo ou a maioria das pessoas ama assistir filme, seja lá de qual gênero for E eu, particularmente, quando chega essa época de Natal, desde novembro pra dezembro, adoro começar a assistir filmes natalinos pra entrar no clima Eu maratono vários na Netflix, na Amazon, em canais como HBO, como Universal, enfim, eu sou apaixonada e fico assistindo vários porque me ajuda a entrar no clima, cada ano que passa eu conheço um diferente E aí eu, como amo vir aqui no canal contar pra vocês, não podia deixar de fazer isso dessa vez também Dessa vez, o filme que eu vim contar um pouquinho pra vocês, eu assisti ele na Amazon Prime Pra quem não sabe, a Amazon, ela é um site de streaming igual a Netflix E aí você paga um valor por mês e você tem acesso a vários filmes legais E eu assisti, dessa vez, um filme chamado O Cachorro que Salvou as Festas Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, ninguém nunca me indicou Mas quando eu abri a Amazon, ele tava lá, logo nos recomendados E eu amo cachorro, eu amo Natal E aí eu falei, por que não? Vou assistir, ver o que eu acho E se eu gostar, eu venho aqui no YouTube contar pros meus amores E aí eu vim Gente, esse filme é muito legal E a história, ela passa dentro de uma família A família Bannister Que é composta pelo pai Pela mãe que está grávida Pelo menininho que tem mais ou menos uns 9 anos Pela menina que tem mais ou menos uns 7 aninhos E pelo cachorro, que é um labrador Eu amo essa raça, assim como o Golden Mas labrador também é uma das minhas raças favoritas E ele se chama Zeus E a trama toda do filme gira mais ou menos em volta desse cachorro Essa família, ela mora em um lugar que neva E aí, dessa vez, eles decidem que eles querem passar um Natal diferente Então eles vão viajar pra Califórnia Na casa de praia da tia deles Da tia das crianças Que no caso é a tia Bárbara Essa tia Bárbara, dentro da trama geral Também tem uma trama com o vizinho Então, todo Natal Eles competem pra ver qual decoração é a mais bonita Então, tanto a tia Bárbara Que é a tia das crianças, dos principais da série Compete com o vizinho pra ver quem decora a casa mais bonita pro Natal Quem enche mais de luzes, de decoração Então, dentro da trama principal tem essa trama pequena Que é muito divertida também Porque tem várias piadas, tem várias partes engraçadas Que eu adoro Eu adoro filme que tem um pouco de humor E esse filme com certeza tem Então, conforme as coisas foram acontecendo Nessa disputa de quem decora a casa mais bonita A tia Bárbara dá de presente de Natal Pros dois menininhos Um outro cachorro Um cachorrinho filhote, labrador também Chamado Eve O Zeus, o labrador maior Ele acaba ficando com ciúmes E aí tem outra tramazinha Sobre o cachorrinho com ciúmes Tanto os do bebê que vai nascer, das crianças Com o novo bebezinho labrador O cachorrinho, a Eve Que a tia deu de presente Então tem mais essa semitrama dentro da trama geral E na trama geral acontece que existem dois ladrões Que eles são praticamente da Ebeloide Não sei se vocês já assistiram Mas são dois ladrões completamente trapalhões Que eles são mais engraçados do que perigosos E aí eles dão toda a graça e a comédia do filme Porque eles são dois ladrões Que eles estão devendo pra um agiota E aí eles começam a tentar trabalhar de uma maneira séria Então eles abrem um pet shop Daqueles pet shops móveis Nos Estados Unidos tem bastante Que é dentro de um carrozinho, sabe? É bem, bem, bem legal E aí eles já conhecem a família da tia Bárbara E aí a família que foi visitar a tia Bárbara Que é a família principal do filme Dá os eus pra eles darem banho Pra eles cuidarem E um dos ladrões, um dos trapalhões Ele tem medo dos eus Então a trama fica muito mais engraçada Porque o cachorro é super dócil Mas ele tem um medo gigantesco dele E aí ele não consegue dar banho Ele não consegue cuidar do cachorro E aí começa a ação do filme Porque o agiota que eles estão devendo Vem atrás deles E aí o agiota manda eles roubarem a casa da tia Bárbara A tia Bárbara é uma tia rica das crianças E aí todo Natal ela decora uma árvore Com uma estrela de diamante E aí o agiota manda os dois trapalhões roubarem essa estrela E aí eles tem que entrar na casa E um dos trapalhões tem medo dos eus Que é o labrador Então assim, fica tudo muito engraçado E no decorrer do filme Quem salva o Natal Quem salva as festas de fim de ano É os eus e a cachorrinha Eve Os dois labradores, eles trabalham juntos Pra poder salvar o Natal Não deixando com que os ladrões trapalhões Roubem a estrela de diamante da tia Bárbara Então eles fazem muita coisa Eles bagunçam a casa Eles começam a latir Eles derrubam a árvore de Natal Em cima dos dois ladrões Fazendo com que a polícia chegue na casa E aí acontece o final da história Que eu não vou contar Mas é muito divertido Porque é um filme de Natal Completamente diferente do que eu imaginava Porque quem salva o Natal são os dois cachorrinhos E aí o filme fica muito fofo Muito divertido Cômico Engraçado E no final acontece uma coisa muito legal O final desse filme deixa aberto A várias interpretações Eu não vou contar o que acontece Se vocês quiserem descobrir Ou interpretar da maneira que vocês quiserem Vocês vão ter que assistir o filme Que como eu disse, tem na Amazon Com certeza deve ter em várias outras plataformas de streaming E também na programação da sua TV Então vale a pena você procurar e assistir Porque é um filme muito fofo E como eu disse Ele chama O Cachorro Que Salvou o Natal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E ficados curiosos para assistir esse filme Tanto quanto eu fiquei Quando eu vi a capa do filme e o nome E eu fiquei apaixonada Eu adorei E eu tenho certeza que vocês vão gostar Se vocês gostaram Clique em gostei aqui embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho de notificações Que me ajudam muito Um big, big, big beijão E tchau, tchau E ativem o sininho de notificações 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 E ativem o sininho de notificações